Tá pensando que vai virar o próximo General Mourão e Paula Mourão? Mocinhas do Colégio Militar de São Luís de Montes Belos? Hoje é dia 17 de fevereiro de 2020. As mocinhas com a bunda de fora, olha só que uniforme que expõe o bumbum. As coxas de fora. As mocinhas com uniformezinho de militar se achando. Eu tenho autoridade pra destruir todos os brasileiros. Obrigado.